Oi, oi, oi meus amores, tá tudo bem aí com vocês? Eu espero muito, muito que sim, viu? E hoje aqui nós vamos preparar um bolo gelado de Nescau. É claro que se você quiser usar um outro achocolatado pode, mas o meu aqui eu vou fazer inteirinho de achocolatado Nescau, tá bom? Mas antes de conferir os ingredientes, já dá aquele joinha pra ajudar o nosso canal. Vai ali, clica em cima do sininho, ativa ele e se inscreve no canal. É sempre ao contrário. Primeiro você dá o joinha, depois você vai ali, se inscreve no canal e depois você clica em cima do sininho. E vamos lá nos ingredientes porque tá tudo muito simples e muito fácil aqui hoje, viu? Vamos precisar aqui de duas xícaras de farinha de trigo sem fermento e se a sua já tem fermento, não coloque mais fermento, tá? Duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, quase uma xícara de óleo, faltou ali uns dois dedinhos, um pouco mais de meia xícara de óleo, tá? Ah, Cris, odeio óleo, não vou fazer porque eu não gosto de óleo. Então substitua por duas colheres bem cheias, duas colheres de sopa de margarina, tá? Lembrando que o óleo deixa o seu bolo mais úmido, tá bom, meus amores? Vamos precisar aqui de três ovos inteiros, uma xícara de achocolatado Nescau ou aquele de sua preferência, uma xícara de leite, uma pitadinha de sal e uma colher de sopa bem cheinha de fermento químico, fermento para bolos. Lembrando que tudo aqui está na descrição da receita e as xícaras que eu tô usando é de 240 ml cada. Vamos começar. Meus amores, eu vou bater na batedeira, mas se o seu liquidificador aguentar, você pode bater no liquidificador e se você não tem nenhum, você pode fazer na mão, tá bom? Nós vamos começar aqui colocando... Ah, antes de começar a bater seu bolo, já liga o seu forno e deixa ele pré-aquecendo por 15 minutinhos em 200 graus ou 180 graus, tá? O meu 180 graus não é muito forte, então eu tô assando em 200 graus, o meu já tá ali ligado. Agora sim, ah, unta a forma também, tá? Pega a sua forma, já unta. Depois eu mostro a minha. Vamos lá. Três ovos inteiros aqui, vamos bater com o açúcar primeiro. Prontinho aqui, meus amores. Eu bati aqui por um minutinho. Se você tá fazendo um liquidificador, bate o açúcar com o ovo primeiro, tá? Bate um pouquinho aí. Ficou um cremezinho mais esbranquiçado, isso aqui vai deixar o seu bolo ainda mais fofinho, tá? E agora eu vou passar numa peneirinha porque não custa. Quem não puder, quem não quiser, tudo bem, tá? Tá com muita pressa, não tá com a peneirinha fácil, tudo bem. Mas também vai deixar o seu bolo mais fofinho, tá? Vamos lá. Bem rapidinho aqui, coloco a minha farinha de trigo. Já vou passar aqui o meu nescau. Vou apertar pra dissolver as pelotinhas grandes de açúcar. Vou colocar aqui também o leite, o óleo e aquela pitadinha de sal. Pra realçar ainda mais o sabor do nosso bolo. E vamos bater aqui. E pronto. Foi muito rapidinho. Depois que colocou os outros ingredientes, não precisa ficar batendo muito não, tá? É só até misturar bem. Olhem só, meus amores. É uma massa mais pra líquida, não se preocupem. E agora, vamos colocar o fermento em pó para bolos. Se quiser passar ele na peneirinha, pode, tá? Até esqueci. Misturamos bem aqui o fermento. Já vamos pegar a forma. Vou deixar as medidas da minha forma aqui na descrição da receita. Passei aqui bastante margarina, salpiquei farinha de trigo. Ficou essa lindeza aqui. E a massinha já tá crescendo aqui. Vamos colocar bem rapidinho. E agora eu vou levar pra assar e já volto. Pra esse bolo, nós vamos fazer uma calda e uma cobertura, tá? É um bolo gelado e ele precisa ficar bem molhadão. E nós vamos precisar, pra fazer a calda, coisa muito simples aqui, duas xícaras de leite com uma xícara de nescau. E é só você misturar tudo aqui, olhem só. Coloco aqui o leite. Coloco o nescau. E dou uma mexidinha. Não é pra tomar, hein? Isso aqui é pro bolo. Dissolve aí bem as pelotinhas. A nossa calda, a nossa primeira calda tá pronta. E agora nós vamos reservar e vamos para a cobertura. E a nossa cobertura vai ser um brigadeiro cremoso. E vamos precisar aqui de uma caixinha ou latinha de leite condensado. Três colheres de sopa de nescau, ou o achocolatado aí da sua preferência. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E uma colher de sopa de margarina. Vamos lá pro fogão. Aqui na panela nós vamos colocar a margarina. Vamos colocar o achocolatado. O leite condensado. Vamos ligar o nosso fogo. E vamos ficar mexendo o tempo todo, até começar a desgrudar do fundo da panela. Aquele brigadeiro aí que vocês já sabem. Viu que tá borbulhando bastante? Você puxa assim, olha. Ele já tá quase se desgrudando, ou se desgrudando do fundo da panela, meus amores, olhem isso. Olhem só. Tá? Você já pode desligar o seu fogo. Porque esse aqui não precisa desgrudar do fogo da panela totalmente, que é uma calda, né? Um brigadeiro cremoso. Se fosse pra enrolar, seria diferente. Mexo mais um pouquinho. E vamos colocar o creme de leite. E agora é só misturar tudo muito bem. Brigadeiro cremoso pra cobertura de bolo é isso aqui. Muito simples de fazer mesmo. E pronto. Agora nós vamos reservar aqui, temos a primeira calda e a cobertura. Não tem problemas, você vai colocar a calda no bolo quente, e você também pode colocar a cobertura quente em cima do bolo, tá? Vou dar uma olhada lá no forninho pra ver como que tá ficando o nosso bolo. E a casa tá cheirando o bolo, significa que o bolo já tá quase pronto ou tá pronto. Você vai lá no seu forninho, depois de 20 minutinhos, dá uma olhadinha, abre bem devagar e dá uma olhadinha, tá? Você já vai saber se ele tá durinho por cima, já dá pra ver que tá mole ainda ou não. Então, se você viu que ele tá mole, fecha rapidinho o forninho e deixa mais um pouquinho. Depois você vai lá e aperta com o dedinho aqui no meio, não fura não, porque muitos casos acontecem de tá cru aqui no meio, se você fura ele, ou um furo muito grande, ele afunda um buraco no meio, viu meus amores? Uma dica que faz tempo que eu quero dar pra vocês. Então, aperta com o dedo, se ele estiver muito mole, deixa ele terminando de assar lá na temperatura mínima. O meu aqui, olhem só. Quantos minutos? 30 minutinhos, tá bom? 30 minutinhos. Cuidado pra não queimar os dedos também, tá bom meus amores? Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Eu tenho o costume de cortar o bolo antes pra penetrar bem a calda. Ainda mais esse aqui que é cheio de calda, de cobertura, né? Eu vou cortar, mas isso aí fica a gosto do freguês, tá? Tenta cortar bem bonitinho. Pode furar a cobertura também, né? Pode. Pode furar. Então, vamos lá. Vou medir aqui pra ver se dá, quantos que dá. Tá? Fiz o meu melhor aqui, meus amores. Acho que ficou parecido os tamanhos dos pedaços. E agora nós vamos regar aqui com essa calda deliciosa. Deixar bem molhadão esse bolo, hein? Olhem só que delícia. Já tô com água na boca. Acredito que quem ama bolo aí também, tá? Meus amores, se você quiser deixar assim, tudo bem, tá? Quiser comer assim, esperar gelar um pouquinho e comer assim, ótimo. Vai ficar delicioso. Quiser levar na geladeira assim também, tudo bem. Quiser já jogar o granulado aqui, tudo bem. Mas, né, nós queremos melhorar isso aqui. Nós vamos colocar a nossa cobertura de brigadeiro cremoso. E uma dica sobre a cobertura. Se acontecer... Ah, até a minha irmã mesmo me falou esses dias. Ah, a minha fica cheia de pelotinha. Eu faço tudo direitinho e ainda fica cheia de pelotinha. Você espera esfriar um pouquinho e passa numa peneirinha. E você vai ter uma cobertura de brigadeiro cremoso sem pelotinha nenhuma. Bem lisinha, tá? O meu aqui não ficou, mas já aconteceu de ficar. E agora, meus amores, eu vou despejar aqui por cima. E logo em seguida, já vou colocar granulado. Lembrando que o granulado também é opcional, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, meus amores. Amores, olhem só que coisa mais linda. É, avisando as crianças que se a mamãe não tiver muito chocolate granulado, tudo bem. Pode colocar aí um pacotinho que tá ótimo, tá? Eu sempre exagero porque eu quero mostrar sempre mais pra vocês, tá bom? E eu sou exagerada de natureza mesmo. Esse bolo aqui não é um bolo de chocolate fácil e rápido da Cris. É outra receita. É um bolo gelado com outra receita. Mas pra quem ainda não sabe, o canal Receitas da Cris é dono do bolo de chocolate mais fácil e mais assistido no YouTube do mundo todo. Viu, meus amores? Vou deixar o link aqui pra vocês. Aquele que muita gente já conhece. Bolo de chocolate fácil e rápido. Esse aqui é outro. É uma outra versão e esse aqui é gelado. Agora sim, quem quiser colocar um papel alumínio aqui por cima ou cobrir com plástico filme ou se não tem, tudo bem, leva sem. Eu vou cobrir aqui com papel alumínio e vou levar na geladeira e deixar gelar bem esse bolo. E volto aqui pra deixar todo mundo babando. 4 horas depois, lembrando que o bolo é seu, você deixa na geladeira quanto tempo vocês quiserem, tá bom, meus amores? O meu aqui ficou 4 horas, porque eu preciso cortar um pedaço e ele precisa estar bem firminho pra me mostrar pra vocês, tá? Mas você pode deixar aí quanto tempo você quiser. E esse bolo você pode deixar na geladeira e ir comendo durante a semana, tá? Vamos ver, vamos ver. Tá bem geladão. Gente, olhem isso, olhem só. Que cara boa. Deixa eu jogar pra cá esse alumínio. Então vamos cortar aqui, vamos pegar, né? Nem aparece. Meu celular tocando, filho. Tira o volume do celular. Aqui é ao vivo. Então vamos cortar um pedaço pra ver como ficou esse bolo. Apesar que os pedacinhos que a gente cortou aqui nem vai aparecer, né? Muita cobertura, muita calda. Vamos lá? Tira o volume do celular. E olhem isso, meus amores, olhem só que molhadão. Esse bolo deve estar muito cremoso e nós vamos ver agora. Preparados? Todo mundo aqui com água na boca. Olhem isso. Olhem esse pedaço, meus amores. Vou pegar mais um, vou pegar mais um. Ai, caiu. Mas nós vamos experimentar assim mesmo. E esse foi o nosso bolo de chocolate gelado e molhadão de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito simples e fácil de fazer, né, meus amores? Quer dizer, é bolo de Nescau. Gente, esse canal agora é um canal de hashtag. Se você gosta de bolo de chocolate, se você gostou do vídeo, deixe todas as hashtags que você acha que combina, tá? Hashtag eu amo bolo de chocolate, hashtag eu amo chocolate, hashtag eu amo esse canal, hashtag, hashtag. Todo vídeo que você assistir aqui do canal Receitas da Cris, deixe uma frase, deixe uma hashtag, deixe um comentário pra mim. Combinado, meus amores? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo. Arroba Receitas da Cris é meu Instagram e Cristina Mesquita é meu Facebook. E a minha boca tá cheia d'água pra provar esse bolo. E eu vou pegando aqui e vamos lá, meus amores. Olhem só. Beijo. Beijo que eu vou ficando por aqui, passando mal. O que que é isso, gente? Tô babando. Olha isso. Hum. Hum. Hum.